E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui quem tá falando com você é o Fernando, do canal Família Goten. Bom, mano, dessa vez a gente teve uma ideia muito massa. Aqui a gente vai fazer o que a gente vai campar aqui na garagem. Como assim, mano? Campar aqui na garagem é, velho. A gente vai montar uma barraca aqui na garagem. A gente vai passar a noite inteira dentro dessa garagem. Desculpa, foi meu café. O mais difícil vai ser conviver com ele aqui brincando. E a gente vai, mano. E a gente vai montar essa barraca que nunca fez, acabou de cair. Você caiu, Enzo? Caiu? E eu vou montar ela aqui, mas a nossa única preocupação nisso tudo é isso. Tá vendo, mano? O céu não tá pra brincadeira, cara. Provavelmente vai chover, mas a gente vai arriscar, mano. Se der aquela chuva, pá, não molhado ainda a barraca, não vai passar a noite dentro do bagulho, mesmo chovendo. Mas se chover muito forte e acabar entrando água ali, a gente vai ter que sair, não vai ter opção. Então, acabou a brincadeira. Então, vamos lá, mano. Eu vou montar a barraca e já volto pra mostrar ela pra você. Bom, mano, a barraca tá montada. Ela tá linda, ela tá muito da hora. Quero agradecer a minha irmã que patrocinou a gente e trazer ela pra cá. Mas olha que legal. Tá pingando, velho. Tá começando a chover e agora eu não sei, mano. A gente vai ter que dar um jeito, tá ligado? Vamos ter que passar a noite no bagulho na chuva. Então, mano, compartilha esse vídeo. Deixa o like, velho. Deixa o like que isso daqui vai ser vida louca. Nós três dentro da barraca, passar uma noite na chuva vai ser top. Ô chuva, dá um boi pra nós. Dá uma melhoradinha até ficar mais tarde. Isso é uma ansiedade de quem tá esperando pra dormir numa barraca, né? Neném. E aí, mano, a gente tá esperando aqui pra poder tomar um banho e ir lá montar a barraquinha. Você tá fazendo a janta? Tô fazendo bolo. O bolo vai ser a janta de hoje, né? Não. Não? Tem macarrão. Não, eu não quero. Eu quero bolo. Bom, tchau. Bom, mano, isso não é o que realmente parece. Não é tão simples quanto a gente imagina. Infelizmente, realmente tá dando uns pingos. Então, eu fui obrigado a comprar essa lona plástica. Colocar em cima pra revestir ela. Pra não ter nenhum risco de, de repente, vir a entrar água dentro dela. Eu não sei se ela é 100% impermeável, sim, ou não. Mas... Já está feito. Bom, mano, acabei de encher o colchão. Acabei de encher o colchão, velho. Deu um trapalhinho, colchão é de casal. Mano, na moral, o bagulho é muito grande. Mas, deu certo. Ela tá feita. Agora eu vou ver que hora que a gente vai... Demorou? Espera um pouquinho. Bom, manos. A partir de agora, começa a nossa noite fora de casa. Eu optei por não apagar essa luz, por eu nem ter iluminação lá dentro pra gente conversar. Então, eu não apaguei a luz por esse motivo. Pra não ficar tão escuro e a gente ter comunicação visual. E não ficar só o áudio, fica muito escuro lá, beleza? Daqui. Olha lá, manos. Caraca, nossa primeira noite na garagem, cara. Dá espaço aí que eu vou entrar. Yes! Yes! Tá tudo indo pra mim na casa. Tá tudo indo pra mim na casa. Vai passar a noite aqui, velho. Aqui no Cabrierelli, eu tô me fudando. Bom, está todo mundo apertado. Calma, a gente vai ter que mostrar o quente todo. O Enzo já vai comer, porque é zoião. Acabou de comer comida. Desculpa. Aqui tem algumas coisas que a gente trouxe. A gente tem que mostrar coisa de acampamento. Bolacha. Não é de acampamento, mas é bolacha. Mamadeira. Do neném. Outra bolacha. Café. Café. Lenço de limpar bunda. Do neném. Fralda. Fralda. A gente precisa dos negócios da câmera. Celular. E suco. Suco. Por que que a gente trouxe só isso? Porque a gente já jantou. Jantamos em casa. Pra aqui não ter que sentir muita fome e não ter que comer, né? Bom, a gente só deixa pra comer besteira, bolachinha. Né, neném? Eita, isso. Não dá pra ver você não, meu. Olha. É o monjinho? É. É o piso. É quente aqui, né? Tá saindo. É quente coberta. Mano, é... Aqui é o seguinte. Tá... Quente. É o seguinte, é bem quente dentro da barraca. Mano, é muito quente, cara. A gente vai perder, acho que uns 400 quilos. Ai. E nós trouxe coberta ainda. Trouxe coberta, cara. Então a gente vai ter que ficar conversando por lanterna. Papai. E o pé pra baixo também. Não é pro nada, não. A gente já tá deitado aqui. E olha só o que é ter filho viciado. Amanda tá no cantinho. Eu consegui arrumar a ISO da câmera. Melhorou bastante. Agora ela tá dentro da barraca. Mas tá bem clarinho, né, irmão? A imagem tá bem clarinha e ficou legal. Tá gostando. E o Enzo vendo o vídeo. Então daqui a pouco eu faço mais um pouco de gravação. Eu vou contar um segredo. Que eu tenho certeza que pelo que eu conheço a pessoa é verdade. Não vai conseguir dormir. Porque a gente tá do lado do portão. E fica passando gente falando toda hora. E ela vai ficar em choque. Tô mentindo. Bom, a Amanda tava se abrindo aqui agora e falou assim. O que você falou, amor? É desconfortável dormir nesse negócio de cabana aqui. Parece que falta o ar da gente. Sei lá. Eu sou problemática por natureza, né? Mas parece que falta o ar. O ar tá muito quente. Eu vou falar, sei lá. É desconfortável. A gente aqui nunca dormiu em barraca, né? É estranho. Pra mim, né? Porque pra eles dois tá tudo numa boa. É isso. Parece que tá em casa. Mas folgado é impossível. Gordão é obrigação. Tipo assim, o folgado é o cach... Eu acho que vocês já estão ouvindo. Uma moto aqui. Tem um pouquinho de conversão. Parece que eles estão aqui do lado, mano. Tá ligado? Tipo, dá a impressão que eles estão aqui fora na barraca. Aproveitando que a gente tá aqui e o Gordão tá assistindo desenho no YouTube, fazer um apelo. Vamos chegar até o aniversário desse Gordão aqui, que é no mês 6, no dia 20 e 1. 6. Ele esbofou feio duas vezes. 7. 5 arrombados. 5. No 25 do 6, vamos tentar chegar a mil inscritos nesse canal. Então, mano, compartilha aí. Vou contar com você. Pra você dar uma força. Mano, a gente tá passando um perrengue aqui na casinha. Mas isso é pra você ter conteúdo aqui, mano. Ó o Gordão. O Gordão tá só no vídeo. E o URM, cara. E o turno empregado. Meu ouvido tá no celular. Então, a gente merece. Então, já sabe. Compartilha aí, mano. Dia 25. É. Bom, mano. A gente olhou no relógio agora há pouco. Era 11 e 20. Daí passou uma hora. A gente olhou no relógio. Era 11 e 20 ainda. Então, ou seja, a noite vai ser longa. Vai longa. Vai longa. Pelo menos não tá chovendo. Né, amor? Tô com sono. A Amanda já tá quase indo pro espaço. Eu ainda tô. Entrou lá. Acabei de tomar um copinho de café. Né? E... Vamos lá, né? É. Vai acontecer a primeira alimentação da noite. A primeira alimentação da primeira sujeira, porque ele vai sujar toda a cama. É, mãe. É bolacha. Vem assistir, Ticolé. Vem assistir o vídeo do Ticolé. Ó, ó o vídeo do Ticolé tá passando no celular, ó. Vem. Bom, mano, você acabou de bater. Peraí, deixa eu ver que hora que é. Meia-noite e seis. O riso tá acordadão. Vamos andar. Acho que já tá quase dormindo. E mais um, isso tá acordadão ainda, mano. O celular, velho. Como é que é fogo, cara? Olha isso. Cara, eu tô embeleciando a gente ir mais, né, mano? É complicado, mas... Porque eu gosto de vir, então... Vai assistir. Ela vai estudar já, também vai dormir. Bom, agora chegou a hora de dormir. E até amanhã, mãe. Antes de falar, boa noite, filho. Boa noite, filho. Tô bravo. Tchau. Mãe! Gordão. Gordão. Você também vai ficar hoje, Gordão? O anjo tá só mandando vir. Balecinha. Balecinha gostoso. Bom dia. Bom dia. Ah, tá grudando. Ficou chocolate. Grudou. Grudou chocolate? É. Grudou. E o bom dia? Bom dia. Oi. Não tem mais. Não tem mais isso aqui? Esse aqui é a bolacha? Nossa, mano. É difícil, velho. Vamos lá. É muito difícil dormir numa barraca. Aqui a gente tá acostumado a dormir com o Enzo Então, tipo, ele é bem Esparramado Mas é isso aí, mano Acho que a gente vai ficar por aqui Missão cumprida Então deixa o like Compartilha o vídeo E até a próxima Fui E até a próxima